A esperança, 1 de setembro de 1930 Minha filhinha, a esperança é foco de luzes puras que nos outorga aventuras, que nos concede a bonança nos dias de sofrimento. Devemos sempre elevar o nosso tristão de olhar às luzes do firmamento, confiando em nossa dor, na clemência e piedade de nosso Pai de bondade e em seu infinito amor. Pois a esperança mais linda é aquele que dele espera a suave primavera da aventura que não funda. A esperança em todo dia concede-nos a coragem de transpormos a voragem da nossa estrada sombria. Devemos ver que o Senhor, em sua magnanimidade, fez, ao lado da maldade, raiar a manhã do amor. Fez brotar, bem junto aos prantos, nas terrenas amarguras, as açucenas tão puras dos afetos sacrosantos. Fez colocar, junto às dores, junto às lágrimas penosas, das estradas dolorosas de uma vida de amarrores, os clarões confortadores de muitas consolações, que afastam as aflições, as mágoas e os dissabores. Uma alma esperançosa vive imersa em claridade, de pura felicidade, com uma existência formosa. Ela própria se alivia no seu dia de sofrer, bem cumprindo o seu dever da beleza da harmonia. A esperança é o nosso guia, às esplêndidas alturas, em radiosas venturas, nas paragens da alegria. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria, para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque amou com esquecimento de si mesmo, porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes, para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possacido, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, com o amor dos animais.